Cheguei. Estou morta. Opa, mas a gente vai para a praia, né? Vai para a 100 mil não. Vixe. Eu estou neutro, eu não tenho nada. A senha é 17, 11 e estrela. Está vendo? Pelo menos nasceu. Claro, que bom. Pensa que minha irmã é fraca, né? Tira a chinela, tira a chinela. Ela disse que pagou 300 reais para a menina vir para essa casa aqui. Viu? Pelo amor de Deus, eu peço tudo que é sagrado. Eu peço tudo que é sagrado, viu? Tenha cuidado aqui. Isso aqui é tudo que está ali, irmão. Isso é caro, viu? Cuidado, pelo amor de Deus. Viu? Veja o que serve, amor. Tem que fechar tudo aqui. Não, a sua tia. Shopping. É mais estressada do que seu pai. É malo. É não sabia. Agora será que ela é mais mãozinha que ele? Porque o pai é assim, ó. A tia é entre que eu fiz aqui. Cadê a herança? Quando ela se empolpar a outra, ele fica para ali. Enquanto o senhor morrer, ele fica para ali. É, vamos. Gostei. Vamos entrar. Oxi. Vamos entrar. Não inventa um negocinho de praia, não. Viu? Bota o meu almoço aí. Viu? Não vai na bacana. Eu sei não, viu, velho? Dá uma... Vou pegar aqui na brisa. Não vai para cá. Não vai para cá, vai para a praia. Mas se ele não quer dizer, ele disse que não vai, é. Alguém não vai ter barcoeiro, né? Se a gente está na capa, ninguém vai para a praia, não. Vai fazer o que na praia? Tomar banho? Tem piscina lá embaixo. Não. Lá embaixo tem piscina. Você tem a praia ali. Eu sei que é a praia. Vai fazer o que na praia? Você está louco da cabeça, é? Mas piscina também. Você não teme não, Aline. Você é mais... Não teme não. Alô, você fica de oi sua irmã. Não vou tirar água dela. Fica de oi dela. Que eu vou aqui no banheiro. Se quiser, mas vai na piscina. Eu vou tirar água do joelho. Eu estou ruim, viu? Aí tem... A praia vai dar... E a piscina... Aline. Aí eu vou. Eu vou para a praia. Se quiser ficar aí você fica. Não inventa não. Se quiser ficar aí você fica. Inventa não, Aline. Você vai fazer o que na praia, mulher? Olha. Não vai acreditar. Aline. Não inventa de ir para a praia não, mulher. Ah, eu vou. Se quiser ficar aí. Eu não vou, não. Se quiser ver aqui. Pai, vai te matar. Vai dar, amor. Vai... A gente vai voltar para casa por tua culpa. Vai matar. Mulher. Jota troca. Está vestindo biquínião. Inventa, Aline. Se quiser, deixa. Poxa. Isso não vai prestar. Isso não vai prestar. Mulher. A gente só tem uma boa de piscina. Tem na praia? A piscina aqui, mulher. Tem na praia. Tem na praia. A piscina está aqui do lado. Hã? Olha, eu não sei não, viu? Pois vou tendo dinheiro de casa. Não, eu não vou, não. Eu não vou passar por cima da obra de pai, não. Olha a piscina aqui, mulher. Vamos lá ver a piscina? Já vai ficar aí. E eu estou vendo a praia daqui. Não, não. E lá tem tubarão, Aline. Tem nada não. Você vai acabar no bucho do tubarão. Poxa. A gente não pode ficar vendo a praia só daqui, não. Eu não. Tu tem certeza que tu vai inventar? Tenho. Ah, pois eu não vou, não. Vou ficar aqui, viu? Fiquei. Você vai apanhar. Vai ser deserdada, Aline. Pois, se você não quiser ir, fica aí. Eu, ó. Já estou pronta. Viu? Não, pois. Então não vai eu? Se você vai, eu vou dormir. Agora sabendo que eu vou dizer, rapaz, que foi você que me botou fogo pra ir tomar banho, viu? Ah, pois fica aí, rapaz. Me espere. Mas não vai sobrar pra mim, não, viu? Ó, eu estou logo avisando. Eu vou só pra tomar conta de você, viu, Aline. Só por isso que eu vou. Pois fica aí, mas seu pai vai ir mãozinha. Cinco minutos. Eu vim pra cá pra quê? Pra ficar trancada dentro do... Tendo a praia ali. Não vai ser besta. Cinco minutos. Pois vai ligeiro, senão você vai ficar aí. E ligeiro. E vai ligeiro, moleque. O pai não está aqui, não. Tá bom. Oxi. Você vai apanhar, viu? Hum. Ó o pio, né? Ali, mulher. A minha bicha é a bicha. Olha, vamos ver. Mulher, como esse biquíni é bonito. Olha. Oxi. Em. Em. Deve ter tanto boizinho lá. Em. Por favor, nem venha. Eu não vou nem olhar pra boizinho. A bicha não vai comer a gente, viu? Em. Deve pra gente pegar o... O cartão do velho, né? Pra comprar uns... Algumas coisas pra gente levar, né? Aline. Em. Olha. Não diga nada. Eu não diga nada. Eu não diga nada. Vai, mulher. Oxi. Hum. Já já aquele velho chato vai chegar. Aí já era. Como é que nós vai? Eu estou indo só de companhia. Tu está sabendo? Indica o companhia e vestir o biquíni. Tu quer ir, mulher. Tu só está com medo do nosso pai. Mas tu quer ir? Mas eu não vou estar aqui. Vai não. Ô meu Deus. Vai passar. Bora. Oxi. Eita, mulher. Já já aquele velho chato vai chegar. Vai chegar. Aí eu quero ver. Ele comeu demais. Deve estar com ele. Deve estar bem se cagando. Hehehehe. 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 Mulher. Uma bicha daqui é linda. Olha. Olha. Olha, mulher. Oxi. Calma. Eu já vou. Vou esperar mais não. Não, me espera. Olha, mulher. Eu já vou. Já vou. Tu não vai não? Mulher. Olha. Eu não digo nada. Eu estou indo só. Cadê meu óculos? Onde foi que eu botei? Está nessa outra boca. Você vai apanhar. Só quero mesmo ver quando ele aparecer o que você vai dizer. Tá bom? Só quero ver. E eu vou dizer, olha, vai. Então ele só. Ele comeu. Mas olha. Me espera. Está vendo? Gostou? Ela deve ter tanto boizinho, né? Tu esquece os boizinhos. Ela vai ficar aqui. Trancada no quarto. Tu esquece os boizinhos. Não. Não está muito escandaloso, não? Osta. Ah, pois fica aí. Escandaloso o que? Isso é normal. Pois. Então bora. Bora. Só quero ver quando ele aparece. Corre. Bora logo. É melhor a gente do Yaline, hein? Ah, rapaz. Pois fica aí. Fica aí, não? Eu estou com medo. Está com medo de quê? Ele vai brigar. Oxi. Ah, que ele vai estar no banheiro cagando. Mulher. Eu estou com medo. Vou gostar. Olha, eu vou só de companhia, viu? Não estou nem aí. Você está muito encheridinha, viu meu filho? Está se olhando demais. Ele vai aparecer, viu? E? Aí ele já voltava aqui, porque ele já era panestesista. Por isso que eu falei a você. Caminha de gênero, né? Caminha de gênero. Caminha de gênero. Amor de gênero. Amor de gênero. Tu, tu e teu pai são dores. Vai echar. Pelo amor de Deus. Não. Você que é muito dano na vida, você tem que ficar na vida. Ei! Vamos para onde assim? Vai? Vamos para onde? Já não me passou de dar uma barriga. Vamos para onde assim mesmo? Para a praia. Para a praia? Vai lá para dentro. Não, eu vou para a praia. Tem piscina lá embaixo. Que negócio vai? Vai para a praia? Não, mas eu disse a ela. Rapaz, eu não posso dar uma montanha. Eu não posso sair do mesmo. Quem inventou isso? Ele vai comprar esse biquíni. Ué, pai. Oh, filho mesmo, pai. Já compraram, diz aí. Rapaz, vocês vão me matar, pelo amor de Deus. Eu disse a ela. Ai, meu Deus. Não tem jeito para mandar um biquíni não. Saline, não pegue o cartão de espalha. E ela fez um biquíni. Foi no meu cartão? Ela me obrigou. E ela me obrigou a comprar um biquíni. Olha, e ela me obrigou a comprar um biquíni. Alain, você não tem mais jeito não, Alain. Você não tem mais jeito não, Alain. É você que está comendo cima no mau caminho. Não, foi ela que me obrigou a comprar um biquíni. Não, vou ficar preso. Vai dar essa roupa. Olha eu risco meu. Vai para cá de um. Vai la para cá de um... Vai la para cá de um. Vai papier um. Vai ficar preso. Vai ficar preso. Que negócio de ir para a praia, rapaz? Não vou ir para a praia. Conversa é essa. Viu? Conversa é essa. Vamos na bicaína lá embaixo. Olha lá embaixo tem piscina. E não tem ninguém na piscina. Não tem ninguém na piscina. Sabe o que ela disse? Sim. Que a pessoa ia ficar de casa não, a gente estava... Depois da caminhada. Mas lá a piscina é lá. em Serra Talhada, São José do Del Monte aqui é em Lícipa, que é capital e aqui tem praia, por isso que nós vamos pra praia não vai pra praia não não parte sob as minhas ordens não pelo amor de Deus não parte não tem respeito viu